Olá, criançada! Espero que vocês estejam bem e em casa, se cuidando. Hoje a própria Janine veio para fazer um vídeo com vocês, algumas atividades físicas que a gente vai começar agora, certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer um breve alongamento. Braços lá em cima, juntem as mãos, estiquem bem os braços para o lado direito, dobra, voltou, para o lado esquerdo, a mesma coisa. E voltou. Os braços aqui na frente, dobrando para o lado direito, estica na frente e voltando e dobrando para o lado esquerdo. Voltou. Agora, nós vamos fazer umas atividades de equilíbrio. Nós vamos fazer o saci. Vamos lá? Vamos tentar fazer. Só no equilíbrio. Uma perna só, voltou, na outra, sempre dobrando, a perna atrás. Agora, nós vamos ir para frente, com a mão no joelho, volta com a outra mão e na outra perna também, a mesma coisa. Vocês podem fazer um pouco mais lento do que a profe. Agora, nós vamos fazer o avião, tá? Estiquem os braços ao lado e a perna toda atrás. Estiquem bem a perna de vocês. Se vocês se desequilibrarem, não tem problema. Voltou com a outra perna, a mesma coisa. Feito isso, agora, a gente vai fazer a ponta do pé. Levanta bem na ponta e fica. Fica na ponta do pé. Isso, assim. Conseguiram fazer? Agora, nós vamos fazer uma atividade um pouquinho mais rápida para vocês. Para vocês não saírem do lugar, mas agitarem mais o corpo. Correndo no lugar, pulando, correndo, pulando, correndo, pulando. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau, saudades. Beijos. Tchau, saudades. Obrigado.